Fala, Rogério, foi um prazer. Olha com ele aí, olha com ele aí. Esse aqui no YouTube. Obrigado. Ó, mestre, beleza? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Você ganhou o Chavê, não ganhou? Chavê, ganhei. É esse aqui, ó. Cadê o Lucas? Valeu. Desculpa aí. Tem que baixar e depois passa. Eu cheguei aprazado, ó. Aí eu... Já tô vendo o estado. Acreditação. 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 DoisAH. Nacional de Paparada. Acreditação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.